o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês mapontes aqui na área mano chegando para trazer mais vídeos de GTA online né galerinha e galera hoje é a décima décima sétima se eu não engano acho que é vamos ver aqui no nosso canal aqui ó ontem foi a décima sexta né a um dia atrás que hoje o décimo sétimo localização do baú de farrapos o baú para você tá pegando aí aquela skin maneira que é skin do pirata que eu vou colocar aqui para vocês verem e galerinha deixa eu só explicar para vocês aqui mano eu acho que já está já está já repetindo tá as skins tá ou as skins não os locais tá esse é o décimo sétimo ele é a mesma localização da nona localização do nono baú tá então se você não assistiu o vídeo do nono local você assistir agora que eu vou estar mostrando para você onde que está aí o décimo sétimo tá que seria o décimo oitavo porque eu perdi um né mas vamos lá então eu vou pegar aqui meu carro ele está a localização tá aqui próximo de paleto do carro já tá bem aqui deixa eu pegar ele aqui rapidão e a gente já vai para lá já vou abrir aqui o mapa e mostrar para vocês muito simples tá galerinha mais uma vez muito obrigado para a galera que tá chegando lá no canal do meu filho inclusive ontem ele postou um vídeo novo tá então se você puder passar lá agradeço o canal dele é esse que vai aparecer aí no carro e belezinha e também no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo beleza então a localização do décimo sétimo é bem aqui ó nesse local tá próximo aqui de paleto eu estou aqui na oficina de paleto né ó eu saí aqui pela frente para mostrar para vocês em qual oficina que eu estou eu estou aqui nessa oficina aqui de paleto tá que é o final de pau naquele caminhãozão aqui ó e a gente vai já para lá para mostrar para vocês onde é que já está no mesmo local do nono do nono baú cara então acho que já está repetindo ou talvez é vai começar a repetir a partir de agora não sei mas eu já tinha anotado que já tinha vindo se não me engano acho que décimo sexto também veio bem parecido com outro que eu já tinha feito eu notei a semelhança do local e esse aqui eu conferi lá no vídeo e nono baú que eu fiz e foi o mesmo cara então cara eu acho que já tá repetindo mas que não vai ser 30 localização diferente né mas a gente vai tá gravando até completar as 30 tá pode ser que seja diferente você vem por aqui ó deixa eu descer aqui porque é mais fácil você vier de carro se você vier de opresso ou de helicóptero você pode ir direto lá por cima tá mas de carro é bom vir por aqui se você não ligar muito para quebrar seu carro você pode vir se jogando lá de cima dali e também tá bem ali ó você vem aqui e aqui está aí cuidado quando o carro não entrar não fica na água beleza e chamou a calça dentro do carro aqui ó e aqui tá localizado o décimo sexto décimo nono décimo ponto décimo sétimo local do baú belezinha simples fácil rapidão e é isso aí galera já deixa aquele like não para fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar as novidades tanto do GTA como de vários outros games que eu tô trazendo aqui principalmente free fire e também é dicas de games dicas de aplicativos de programas e peças de computador e tudo mais sempre que eu quero fazer um canal bastante eclético então deixa seu like aí para fortalecer beleza vamos coletar aqui nosso baú e pronto 20 mil na conta e coletamos aí o décimo sétimo baú beleza ok galera então é isso valeu muito obrigado se você assistir vídeo até aqui fiquei todos com Deus e eu fui